Havia nos anos 40, quando o fascismo e o nazismo ganharam espaço no mundo e o Hitler quase que tomava conta da Europa, havia manifestações anti-Hitler. Os alemães eram considerados a favores de Hitler aqui em Roca Salles. E esse grupo de autoridades e famílias de origem portuguesa criaram uma espécie de polícia secreta. Os pneus eram angariados em campanha para serem vendidos. Esse grupo de pessoas era baseado sabe no quê? Era baseado naquele grupo americano que matava os negros. Os Ku Klux Klan, que invadiam a casa dos negros nos Estados Unidos, eles tinham até uma espécie de, não é Tocaninjian, que não tem nada a ver Tocaninjian, eles faziam assim uma espécie de um barrete, furavam aqui, e a respiração aqui. E daí, quando eles saíam, eles não iam de cara limpa, eles iam tudo mascarados.